Olá, gente, tudo bem? Aqui Daniel Brandão. Você já parou para pensar sobre o que você faz? Para que você trabalha com o que escolheu fazer? Qual o propósito do seu ofício? Este é o Aberto a Ideias, um conteúdo do Estúdio Daniel Brandão. Um espaço para debater arte, educação, desenho, quadrinhos e afins. Um lugar para compartilhar conhecimentos, trocar e repensar ideias. Afinal, só mudam de ideias quem as tem. Sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje, gente. O mundo capitalista, competitivo e sufocante em que vivemos não quer que a gente pare para pensar sobre o que estamos fazendo da vida. Aliás, eu acho que quem tem o poder do capital não quer que paremos para pensar e ponto final. Mas eu acho importantíssimo, fundamental até, pensar sobre a nossa vida, o uso do nosso tempo e o nosso trabalho. Desde que fundei o Estúdio Daniel Brandão em 2002, eu sempre soube que esse espaço é uma escola de artes visuais, sobretudo desenho, quadrinhos, mangá, aquarela, e um local de produção de ilustrações e histórias em quadrinhos, sejam elas autorais ou encomendadas. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim. Uma pergunta me martelou a cabeça por anos, por anos a filha. Por que o Estúdio existe? Afinal, para que fazemos o nosso trabalho? Essa inquietação sempre andou junto de outras muito intrigantes para mim. A mais relevante de todas é a seguinte. Toda criança desenha, né? É o nosso primeiro meio de expressão com o mundo. Desenhamos antes mesmo de aprendermos a falar. Um meio de comunicação e interação com o mundo importantíssimo. Então, por que a maioria das pessoas param de desenhar? Por que a maior parte dos adultos não desenha nem se permite desenhar? Porque a maioria se permite cantarolar, dançar, etc. Mesmo sem ser profissional dessas áreas, mas desenhar parece algo impossível para muitos. Daí surgem as falácias de que desenhar é para poucos. Somente para quem tem um dom. Isso é uma mentira deslavada. Desenhar é uma expressão naturalmente humana. Portanto, desenhar é para todos. Basta querer. Então, depois de muitos anos de trabalho, trocas de conhecimentos com os meus alunos, professores, diretores que trabalham comigo, concluímos que a missão principal do estúdio é criar um ambiente fértil para que pessoas de todas as idades possam fortalecer sua relação afetiva com o desenho ou possam se reconectar com essa forma de expressão artística tão humana e importante para a nossa constituição, nossa integridade. Queremos ambiciosamente ajudar as crianças a continuarem desenhando com prazer e queremos ajudar os jovens e adultos a se conectarem ou reconectarem com esta forma de expressão para que eles possam colocar no papel ideias e sentimentos de um jeito que só o desenho é capaz de fazer. Queremos propiciar uma conexão ou reconexão afetiva entre as pessoas e o ato de desenhar, fazendo com que todos acreditem que desenhar é possível, importante e prazeroso. Até mais do que isso, se a arte me salvou, acredito piamente que ela pode salvar mais alguém. A arte também pode ser terapêutica. Portanto, nossa missão não é fácil nem pequena, mas muito necessária. Se nossos alunos entram no mercado, fazem sucesso com seus desenhos e quadrinhos, ótimo. Vibramos com isso. Mas esse mérito é deles. Não é pra isso que trabalhamos. É pra algo ainda maior. Queremos um mundo em que as pessoas se permitam se expressar pela arte. Isso é transformador e capaz de tornar o mundo um lugar melhor. E você? Se permite desenhar? Se não, por que parou? Quando parou? Houve algum trauma nessa interrupção? Quero muito saber. Caso você se sinta confortável em dividir comigo, claro. Se você concorda, discorda ou tem algo a acrescentar às minhas ideias, manda uma mensagem pra gente, comenta. Queremos te ouvir. Quero aprender com você. Se gostou desse conteúdo e fez sentido pra você, por favor, nos ajude a compartilhar e fazer ele chegar em mais pessoas. Acho que você já sabe que pra isso é importante curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, etc. Mas só se você quiser. Nós também estamos com uma campanha recorrente no Apoia-se. Se você acredita no nosso trabalho e tem curiosidade de conhecer nossas recompensas, visite o apoia.se barra Estúdio Daniel Brandão. Vou repetir. Apoia.se barra Estúdio Daniel Brandão. Se puder e quiser colaborar, agradeço demais. Se não puder, peço que compartilhe e nos ajude a divulgar nossa campanha. Muito obrigado. Até a próxima e vem desenhar sua história com a gente. Apoia.se barra Estúdio Daniel Brandão. Apoia.se barra Estúdio Daniel Brandão. Apoia.se barra Estúdio Daniel Brandão.